E aí? Não. Ah. Tá rolando ainda, bot? Cuidado que ela tá ali, hein? Mano, o meu... O meu ADC, tipo... Ele só enfiou a lene no cúter, ele anda. Eu tirei todos os pés da Caitlyn. E o cara, tipo, só se matou, cara. Ah, cadê o Django deles? Até agora não veio aqui. Não entendo, cara. Sério, eu fico muito tiltado com isso, gente. Oh, você acha que é isso da Surrender, mano? Não tô vendo a Thalia? What the fuck, mano? Ah, ela roubou o dele. Gente... É sério, cara. É um bagulho tipo... A lene tava ganha. A Morgana parece um browser jogando. Começou com o Vine. Um... Tipo, eu solei essa Caitlyn. Nossa, cara, que tiltante. Olha o CS do moleque, velho. Ah, o Galho solou o outro. Tá de boa. Sim, cara. Graças a Deus. Porque, tipo, um pouco... Mano, esse jogo aqui eles... Se você parar pensar, a composição deles é um lixo. Não tem nada que presta. Zed Azul. Eu nunca vi Zed Azul ganhar no mesmo time. Vocês já viram? Pra piorar, tem um Django Full Squishy. Aqui. Já que talia tá aqui. Pega lá pra ver. Não, não se fudeu, cara. Eu não vou deixar esse cara fugir, não. Vou te ajudar esse cara a puxar. Estorra. Mano, o Jinho não vai ser solado no bot de novo, né? E aí, o Jinho não vai ser solado no bot de novo, né? É verdade! Nossa, ali é da bot. O que eu falo, Jin? O que eu penso? O jogo aqui é pro Homem, cara. Eu vou sair dessa lane, mano. Esse Jin vai me tiltar ainda. Sim. Eu achei isso, né? Eu falei pra ele pegar o Jin. Eu falei pra ele pegar o Jin. Mano, eu quero ajudar meu time. Põe mãos no Ars avançadas aí, que é GG, hein? Suave. Eu vou continuar um pouco aqui ainda. Não, você tá louco, mano. Aquele flash do Jin debaixo da tua e se matando ali, cara. Você tá louco, meu parceiro. E o ali é pra tiltar qualquer um, mano. Eu vi a sua. Ah, Ju, que eu confio. A Casey falou mal do seu bardo, do seu suporte. Ah, eu tô vendo se fuder agora. Esses haters. É, cadê a Cait agora falando mal? Carentes. Cadê a Cait falando mal agora, né? O cara escreve no chão, tipo... O seu suporte não é bom, Grebis. Quetinho. Mamoso diamante carente. Menino ficou quietinho, né? Ah, sério? Não vai morrer, cara. Meu Deus, foi muito close. Bom, ela tá sem flash, pelo menos. Mano, eu mato esse aço, ouviu. Talia tá sem flash. Bem forte. Ele rushou body attack speed. Lu. Faço proc, gente. Eu cujo na lane. Ah, dá TP no bot, gente. Ah, já gastei TP aqui. Ah, já gastei TP? Ah, uhum. É, já tá morto. Vai ao flash, deslob. Ele ia gastar o flash, gente. Ia demorar pra matar ele. Ah, a Thalia tava aqui. Por isso que ele tava jogando meio agressivo demais. Proxy, gente. Então tá. Mas vou terminar a minha relive. Já terminei ela, praticamente. Ah, mano. Não precisa continuar a minha relive. Não precisa continuar a minha relive. Ah, então vamos fazer o próximo. Nesse ou em base? Vamos matar ali aqui. Caralho, Jax. Tô muito forte. Mano, a Thalia foi mid, gankou mid, e daí o Jax ficou afk, cara. Não veio bot. A gente vai perder essa torre, não vai? Bot sem nada. Caralho, como tá ali a câncer. Ou tá ali a câncer, ou esse Jax é um retardado, né? Os dois. Mas... Ó, se vocês não for levar à toa, tá bom. Acho que o Jax deve ser um retardado, porque, mano... Esse próximo aqui é troll, gente. Aqui a gente me ultou. Aqui a gente ultou? Deve ter ult. Nossa. Ah, não. Ah, não. Eu teria me matado mais cedo. Que raiva. Se eu tivesse repudido um segundinho mais cedo, cara, eu teria me matado na torre. Mas ela tá sem ult. Meu Deus. Esses moleques deixaram da vida, é um inferno, cara. Dá o ataque, Jin. Ai, mano. O Galo escreveu que não tem wave, sendo que o Zed deu o home primeiro que ele, hein. Ah, o Jax tá bem de boa, eu acho, ainda. Bem de boa? Não, tá, tá. Eu tô forte, eu tô muito forte. Mano, a torre dele aqui tá pra cair se eu botar mais cedo. Cara, é o pior do Zed que eu já vi na Soluquia nos últimos 10 anos, cara. Nossa, eu precisava de um espelho. Carro. Minha Zapirainha morre agora, hein. Pega a kill. Boa. Só pego tudo, cara. Você tá louco. Faz estrague aí. Faz estrague aí. Esse herói tem que ser nerfado, cara. Ah, uma drag de ciência é tão bom. Mano do céu, isso parece que foi um teammate da Lissandra. Sei lá, da... Que era herói das bolas. É muito dano, cara. E ela é muito boa no early game também, cara. Eu tô com a armadura? Não importa, cara. Eu tinha 1.100 de vida, cara. O Zed vai morrer provavelmente, gente. Meu mal tá estranho. Vem mid aqui, Graves. Tô aqui. Chegando, chegando, chegando. Vai neles, vai neles. Ó, a talenta aqui, ó. Merda, hein. Nossa, o Yasuo tem que fazer nada antes do carregado. É, é. O Blank, em resumo. Tô brincando, não, mano. Esse gente voo. É muito ruim. Parabéns pelo carry, Yasuo. Tem útil, cara. Tem útil, cara. O Zed tá aí, hein. Nossa, quase. Ó, tô chegando aqui. O Zed tá sem loot. Mano, ela tem mana ainda pra esse negócio, cara. O que é que você tá fazendo no jogo, gente? Faltou? Ela não ia morrer pro Ignite dele, não, mano. Ela já tava sem Ignite. Que isso? Ela me critou, grátis. Ela me critou no último segundo, mano. Parou de feedar essa Caitlyn, eu hito. Parou ser. Você que tá feedando ela? Worth. Nice. Vocês tão feedando até o Tala, essa Caitlyn. Eu? Mano, toda vantagem que eu dei pro Jingle, enfiou no cu, cara. Ele se matou na lane. Que é um retardado mental. Nossa, eu fui critado, mano. Que azar. Esse Jinho é um imbecil, cara. Matou, tô de boa. Mano, eu tenho muita raiva de ADC, cara. Sério. Eu tenho raiva de ganhar top lane. Literalmente, o cara dizia nada do time inimigo. Cara, não existe uma ADC boa no Diamante, cara. Vai, pode ir. Vai, pode ir. O Zé está chegando aí. Não sei não, mano. Mas eu acho que o nosso time tá meio um gato. É. Eu fiz merda agora. Eu não tenho, porque eles são muito fortes, a Thalia. Eles têm muita no misto. Nossa, o Diego tá F cara no jogo. A Thalia tá, tipo, impactando muito, viu? Mano, que noite, Margana. Ok. Vai, top. Mano, esse jogo aqui eu consigo fazer Axe ou Flash. Se a gente for um pick bom, não. Aqui ele tá no Ghost. É. Meio patético, mano. Caralho, eu certei um ultimate de 3,5 ali. Já não teve valor. Esse Azo vai ficar grande, mano. É o Inhaço, né? Meu amigo, pra gente ganhar esse aqui. Vai depender do nosso Jin, cara. Aí, pô, forte. Pia, você nem participou do game, né? Pois é. Top lane, em resumo. Deixa eu pegar meus sininhos, que eu fico de boa aqui. O lado bom, a composição deles não é boa, mano. Zed e Yasuo. É, mas olha a build do Galho, cara. O cara não tem HP. O Squish, nossa. Ele nem tá com o talento ainda de... Não, tá bizarro essa build. Tá de Thunderlord. O Galho tá bem... Useless. Trata Sombra. Relaxa, né, filho? Vai vir alguém aqui antes, no entanto. Nossa, mata essa piranha. Galho, Deus. Faz o drag aí, hein. Nossa, como é bom ver Morgana morrendo. Caralho, mata ela alguém, cara. Impossível, mano. Dá pra fazer esse drag? Ah, acho que dá. A Thalia foi embora, cara. Esse é um paraúto. Vamos lá? Dá pra ir? Olha, eu tenho TP, cara. Acho que não dá não, cara. Tá sim. Tô sem ult. Tô muito fraco sem ult. Beleza, eu fui. Olha, deep down. Jax, Jax, Jax. Mano, eu quero flechar nela, hein. Dá pra ir, será? Deixa eu pensar. Não, não dá pra ir, hein. Tô indo. Fui. Ó, vai. Cadê o Jinza? Ele vai me arreposar, hein. Foda que não fica com essa tática, esse Câncer de Splitch. Nossa. Minha Zet. Caralho, mano. Ninguém foi no Zet. Eu tô fraco pra caralho. Gente. Boa. Vai. Boa. Minha flash do... Fua. Posso. Ó, tamo revirando esse jogo, hein. Jack solo o Yasuo. Sim. O Yasuo gostou do flash ainda. Solo fácil. Estamos voltando ao jogo. Poggers. Ó, treta. 10 segundos ult. 10 segundos ult. 10 segundos ult. Cuidada. Ok. Ok. Ah. Entra no bagulho. Nossa. Eu nem percebi o seu ult, mano. Eu entrei no seu ult sem perceber, cara. Foi na cagada. Bom, que eu não gastei no ult. Hoje demora muito voltar. Mano, você tem que fazer Zonya nesse jogo. Eu? É. Ah, é pior que fez sentido. Zonya é muito bom contra Zed. Até eu tô pensando em fazer. Não, mas Zed... Meu filho, eu dou um P nesse Zed e eu mato. Zed é muito fácil pra ganhar. O problema é Morgana, câncer. E esse Yasuo explica no game todo. Mano, tô muito afir de dar um TPzinho aqui. Não vou dar não. E Yasuo é o típico carregado. Olha isso aqui. Mano, que Yasuo ruim. Mas pior que eu solo ele, mano. O cara não vou fazer barulho não, mano. Mas o GS da Nova Extend. Nossa, ela me solou, mano. Eu taquei Gnade Neto, pelo menos. Eu nem vi o Dan dela, gente. Que exercício é mágica. É, Thalia, né? Thalia. Eu trolei, hein? Nossa, eu tomei mais de mil de Dan dela. Thalia. O Jax matou mais um ali no top. Nice. Isso é bom, cara. O Jax tá... A gestência é mágica, mano. Participando do game. Eu vou fazer a gestência é mágica logo. Esse mid não cai nem com Macumba, né? Bom que tem um Yasuo trolando. Queria fazer Call of Duty Battle, mas a queijo dando Ghost. Aí não tem como. Não tem como. Não tem como. Eu te ouço. Vem cá, Zed. Bora pro x1. Tá com muito medo, mano. Eu amo jogar de Switch contra Zed. É muito frio, hein? Pra sim. Que draguei esse? Outra montanha. A gente precisa pegar. Esse Zed tá com muito medo. Eu amo jogar de Switch contra Zed. É uma delícia. Ele faz nada contra eu. Tô dando um over, hein? Ó. Ó, tá ali até topside. Só não se mata, cara. Pelo amor de Deus. Ah, eu quero matar esse Zed. Não, não, não. Não se mata, ó. Tá diva. Faz esse drag aí. Zed tá sem ult. Tá, eu vou guardar o barulho. Só faz. Drag, time. Tá, eu vou guardar o barulho. Sim, sim. Por que você saiu, mata? Por que o Zed podia me burstar ainda com o Ignite. E a marca dele. Eu não podia arriscar, não. Ult, 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 ult. Deixa eu ver se eu dou TP aí, mano. Tô com o TP por trás, hein? Eles sabem, no entanto. É só puxar, sabe? Só puxa a lane aí. Só corre. Espera o Zoddy voltar. É, agora eu tô indo de volta. Foi top. Deixa de mais farming. Mano, o Zed idiota, mano. Tudo dando dele. E aí? Tô chegando aí, hein? Se quiser dar engage, luta aí grátis, capítulo. Blum. Acabou. A gente tá sem flash. Eu vou olê de flash isso ali, mano. Ok, eu tô longe. Não, não. Eu vou farmar top. Vou farmar, hein? Ah, os caras vão me matar aqui. Deixa eu pegar essa torre. Só sair, viu? Será que ela mora, Mergana? Deixa eu ver se eu consigo defender essa torre. Que base, peraí. Eu acho que a torre caiu. Caiu. Não tem nada. Eles não vão continuar. Eles tem que ser muito burro pra continuar. Não tem nada. Nice. Mano, o Zed. Ok. O Zed gosta de ficar me ultando, né, cara? Sim, ele ultou full vida, inclusive. Os caras não sabem o Zed não. Pô, a Thalia tá boa, a gente faz barão agora. Só vai, só rusha lá, só vai. É, não dá pra puxar não, mas eu gosto de treta. Ó, Caitlyn. Eles estão sem flash, by the way. Nossa, o Django destrolou demais. Tá, matamos todo mundo aqui. Gratis, Deus, hein? Ah, Morgana. Você vai morrer, sua piranhuda. Para, 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 para. Eu socorro só o Zed. Vem, Zed. É, de Galio. Vou tomar um arde aqui. Oh, defende o Zed do Grag... Do Jex aqui. Ah, o Zed é ruim, gente. Ah, o Zed é ruim, gente. Ah, nem cofre. O Zed é ruim, gente. Hum, quase. O Chaser nele? Ah, gente. Ah, cara. Hum, já era um. Ele tá perdendo um farm. Gigantesco no bot. Vejou que a gente mereceu ganhar, hein? Porra, o que eu fiz nesse jogo, cara? Não sei como esses Dino me teutou, cara. Olha, com um diamante, acho que ele não jogou tão mal. Não, jogou bem. Só foi eufórico. Graças a Deus, tem Zed e a sua do time. Ele não teve paciência. Bora, mid. Nossa, 50 de Gold. Deixa eu puxar esse bot. Eu tô com esse Cleanse aqui pra tirar um Bide da Morgana faz um século. Eu também, mano. Ela não acerta o Bide em mim, pô. Eu tô doidinho pra tirar esse negócio. Eu tô de livrinho também. Só quero usar essa merda, tá ligado? Ah, mas ela nunca ia acertar um Bide de você, teamfight, tá? Pra mim. Oh, Zed, 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 Zed. Sim. Vamos mid, vamos mid. Tô puxando aqui, brevemente. Chegando, hein? Yasuo gastou. Ó, ó, ó o Nerd. Eu tô afim de dar engage, hein? Não é melhor eu deixar o Jax se detando? Pode ser esse. Não, ou não. Hum, que dano. Foi. Drag infernal, infernal. É, infernal boa. Eu vou puxar o top. Ficando bem forte. É, agora eu usei o Bind na Mergana. Yasuo um barra seis raiz. Tá, eu vou fazer rando em homem pra tancar esses críticos da Kit. Os críticos do Yasuo. Eu tenho que pegar a Kit no ult. Daí você flash e flinga ela pra ele. É, se a Mergana não usar o shield nela, né? É, mas... É, mas... A Mergana não consegue usar o shield só em um, né? Se eu acertar ult em quatro pessoas... Alguém vai... Você vai conseguir flingar. Tem uma Thalia aí. Certeza. Tô correndo atrás dos meus sims, cara. I'm the Sino Hunter. Olha o Jim morrendo do Zed. Não, é. Galiu tudo. Nossa. Olha esse flash. Sai daí, Gratis. Sai daí, sai daí, sai, 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 sai. Deixa eu defender essa... Caralho, um cara aparecendo do nada. Segura aí, segura aí, segura aí. Vai ter que segurar o inf. Sim, eu sei. Segura aí, só... Passa essa, não luta. Segura aí. Eu mato eles, Gratis. Mas se você morrer, a gente perde o jogo. Não morre não. Beleza. Nunca duvidei. Ai, que Mergana é câncer. Ela vai tacar outro dedado em mim. Ih, mas eu vou fechar agora não, minha filha. Bicho. Olha, sinceramente. Aí o Jim fez cagada, aí eu fiz cagada, todo mundo fez cagada. Eu tava muito forte, eu tancava tudo. O problema é que o Galio ganhou ultimate no X-Mini e morreu mesmo assim que o X-Mini. O Jim precisa da minis unis. Nem dá pra continuar. Você precisa ficar perto desse imbecil aí desse Jim. Sério? Eu não acho que esse Jim vai carregar o jogo, eu acho que... Não, não. Ele vai afundar o jogo. Isso que eu tô querendo dizer. Você tem que ficar perto dele pra ele não afundar. Não, mas então a play é agora. Ó, olha o que tá na cena. Um minuto e meio. Ele vai morrer de novo, Zé. Presta atenção. Vai daí, cara. Ó. Não, sai. Tô com 4 mil de HP. Tá. Vambora. 1,3,2,18. 2,5 de dano. Bora forçar a treta? Por mim, se você quiser ultar já, já ulti, já ulti, já ulti, já ulti, se quiser. Ah, peguei o Morgana. Não, morri. Não sei como. Ai, se ativar o Qzinho. Que isso? Ele tem ulti, ele tem ulti. Ele te ultou, mano. Mano, por que que ele me ultou, cara? Ele te ama. Mano, eu se tiver meu Qzinho. Como que eu esqueço? Dá pra acabar o game? Dá pra acabar o game? G, 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 acaba, 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 acaba. Mano. Esquece a Morgana, nerd. Boa, time. Mano, que joguinho difícil foi esse, hein? Diamante 1, porra. Boggers. Nerda. Fala mal do meu bar, daí, seu bosta. Mano, ADC, lixo. E ele é diamante afundado. No mínimo, diamante 2. E você é diamante 1. Morrido. Nossa, eu queria, mano. Eu só ia xingar a Kit no final do jogo, né? Tem que ganhar, tá, Leandro? Não adianta xingar no game. Sim. Eu não sou player de chat, tá, Leandro? Ganhou, pode falar, tá, Leandro? Ô, eu tava no MES, era PDL. Deixa eu ver quantos eu tenho agora. 71? Olha. Ó, até Tiago não dá pra pegar, hein? Lixo. Mano, essa Kit foi ou nada na lane, mano. Eu peguei, mano, ó. Mano, eu vou... Eu vou reportar Morgana. Por quê? Porque joga de Morgana. Reportado. Caralho, eu fiz a play da vitória ali, mano. Vamos reportar todo mundo, seu inimigo. Olha esses bonecos. Joga de Zed. Yasuo, top. Caitlyn, Ghost. Thalia, meta. Vou mostrar o replay da Bot Lady. Pra... Bessou. Analisado. Não, eu vou mostrar aqui. Ó, MES, eu não sei se vou jogar mais não, grátis. Eu vou dar um tempo. Não sei. Você vai jogar mais? Não, chega. Pelo amor de Deus. Eu já tô fazendo... Eu cansei de LOL, cara. Mano, então beleza. Eu vou dar um tempo. Porque eu nem sei se vou jogar mais, mas... Vou dar um tempo, pelo menos 10 minutos. Mano, o que eu fiz nesse jogo não tá escrito nos dicionários do... Caralho, eu joguei muito. Até o Zed me ultou ali no finalzinho. Eu falei, what? Eu podia ter saído vivo. Era só eu flashar, cara. Tudo bem, cara. Depois a gente joga mais, então. Beleza, mata. É nóis, mano. Valeu, falou. Valeu. Valeu pelos dois. Valeu. Quando eu começo a ganhar, eu já começo a ficar depressivo, mano. Vocês entendem? Eu queria era perder duo. Porra, eu tava com saudade daquele duo 1-16 que eu e Grátis fizemos. Quem lembra? Foi esse o score? 17 partidas, a gente perdeu 16 e ganhou só 1, mano. Foi isso? Eu tava com saudade, mano. Quando eu perco o jogo, eu fico feliz. Fico competitivo. Agora, quando eu ganho, eu fico triste, mano. Eu não gosto de ganhar. Queria perder, mas não teve como. O que vocês querem jogar mais? Fala do Paulo Freire. Ah, boa, mano. Eu pedi pra falar do Paulo Freire. O que vocês conhecem do Paulo Freire, mano? Eu nem sei o que vocês querem falar.